Oi pessoal, oi gente, e aí tudo bem com vocês? Gente, dando umas voltas aqui hoje, né? O meu companheiro, os outros cachorros nem quis vir, as outras, né? Preguiça! Eu vim brinque, vim se achava uns piquis, como sempre, né? Olha gente, isso aqui, ó, quase, ó, que eu ia furar minhas pernas todinha, ó. Isso aqui é um capabode. E como eu tô de short, né, eu já tô com as pernas todinha arranhada, gente, toda, é, toda cortada. Por causa que, como, escutei um trem bem ali mexendo, achei que deu uma parada. Aí, né, eu tava falando pra vocês, né, como eu não tô usando calça, porque como tá limpo, né, aí eu não tô usando calça, mas aí é a hora que tá acabando comigo. Porque esse, junta esses capim seco, aí eles passam nas minhas pernas, rasga, arranha, tô com as pernas toda, toda arranhada. E não aprende, ao invés de usar calça, né, vou entrar naquela mata bem ali. Gente, mas aqui só o quente, oito horas da manhã, cruz! Entra bem aqui, o pitoco já entrou primeiro que eu. Ai, aqui tá tão fresquinho, um ventozinho tão bom. Entrar nessa mata bem... Atrás de piqui, né, como sempre, né? E aí, eu tô deixando nela, é pra eu ter calçado uma botina, né, porque aqui é perigo ter essas cobras por debaixo dessas folhas, gente. Entrei bem aqui pra mim ver. Faço uns piquizinhos pra almoço. Ah, quando é tempo de piqui eu vou longe. Ui, ah! Ah, não. Achei que era. Eu vi essa folha aqui, ó. Achei que era piqui. Ah, tá, achei um. Olha aqui. Ih, não, achei que tá alguma coisa com o meu. Piqui, ó. Sem piqui. Quem tá vendo esses cupinhos aqui, ó? Acho que é o perigo, ó. Tem tanto de cobra aqui, ó. O tamanho do bicho. Ah, não. Não achei piqui aqui. Só achei só a capa. E eu tô da feliz achando que ia achar uns piqui. E esse piqui daqui é uma delícia, gente. Mas, tô achando que eu não vou achar. Tá achando que nem deu piqui esse ano? Só deu alguns. Né? De viagem perdida bem aqui, pessoal. É. Não tem rinchão. Ah, nem... Fiquei triste agora. Sem nenhum piqui daqui, gente. É, fazer o quê, né? Agora é ir embora. Arranchei pelo menos quatro hoje, né? Já dá pra pôr no arroz. É, não tem piqui aqui. Infelizmente. Eu achei que esse pé nem deu. Só deu alguns. E a gente olha pra cima e a gente não vê. É, eu vou ter que ir embora. Porque é o que eu tô fazendo aqui, né? Então, tem mesmo. E o piqui daqui é uma delícia, gente. Aí, né, gente? Aqui parece que é um cerrado. Eu falo assim, porque... Aqui tem tão... Ui! Quase que eu caí. Porque aqui, ó. Olha essas pedras aqui, gente. Olha só que... Que interessante. Olha essas pedras. Interessante, ó. E é engraçado que elas ficam tudo juntinhas. Então, que a natureza de Deus é perfeita. Aí, é bem ali. É um corvo, ó. Só que aí tá seca ali, ó. Onde que passa a água, né? Olha só. Que interessante. Bora, Pitoco. Gente, eu vou ficando por aqui. Tchau, pessoal. Eu tô indo embora porque eu não consegui achar piqui mais, né? No caso, eu só achei cinco caroços. Não, cinco piques. É, cinco caroços de piqui. Mas tá bom, né? Dá pra colocar no arroz. E sentir o gosto, né? É assim mesmo. É porque a concorrência aqui é grande. É que o dia tá perdendo mesmo muito de piqui. Mas tá comendo com medo. Todo mundo quer comer piqui. Gente, eu ainda tô na espera de achar mais piqui. Pessoal, ainda achei um aqui, ó. Tá vendo? Então, já vai pra seis caroços. Hum, olha o tanto que cheira, gente. Olha só. Eu ainda achei mais um. Então, é bom que vai pra seis caroços. Já dá pra... Como nós é quatro pessoas, cada um come caroço. Como foi eu que achei, eu que procurei mais. Então, quer dizer que eu come dois carocinhos de piqui. Comer não, né? Ruer dois caroços de piqui, né? Pois é. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Até a próxima gravação. Tá? E levar eu lá no outro pé de piqui. Ai, gente do céu. Não tem jeito não, pessoal. Tô indo bem ali no outro pé de piqui. Gente, eu sou caçadora de piqui mesmo. Isso aí, eu gosto de piqui. Pensa. E vou longe atrás de piqui. Sozinha, ó. De a pé. Entro nesse cerradão aí procurando piqui sozinha. Eu e meu pitoco, né? E é um perigo, né, gente? Que eu possa achar um bicho, uma onça ou cobra também, né? Porque eu ando sozinha nesse cerrado procurando piqui. Só que esse aqui não caiu. Esse aqui ainda tá pequeno. É, esse aqui ainda tá pequeno. Então não tem piqui por aqui, gente. Tô ficando por aqui mesmo. Cheguei atrás de piqui, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.